Segundo dia de competição e a diferença que o Curitibano tinha em relação ao Minas aumentou bastante Fica até difícil para a gente prever que isso possa ser revertido O Curitibano caminha para ser pela primeira vez campeão brasileiro infantil de inverno Coisa que ele já fez inédito em ser campeão brasileiro de verão no ano passado Agora a equipe do Paraná soba 571 pontos A se destacar, a grande performance do segundo dia Quem mais fez ponto no segundo dia não foi o Curitibano E sim o Espéria, que nesse momento ocupa a segunda colocação 495 pontos, 3 pontos à frente do Minas Esses 3 pontos, aliás, a tendência é de que o Minas recupere essa segunda posição Principalmente porque faltam dois dias de competição Pontuação até 16º lugar, uma equipe maior Uma tendência de mais pontos para a equipe do Minas Mas fantástica o crescimento da equipe do Espéria no segundo dia de competição Foi um dia de ineditismo A BDA, que nunca tinha sido campeã brasileira Foi pela primeira vez uma medalha de ouro na prova dos 200 metros Foi até a prova que abriu a segunda etapa A nadadora Sofia Coleta Pela primeira vez a BDA, equipe de Bauru Equipe nova, recente da nadação brasileira Ganha uma medalha de ouro Também subiram ao pódio pela primeira vez O Aqua Cabo Branco, antigo esporte com o Cabo Branco Que agora se chama R1 Cabo Branco Foi medalhista de prata na prova dos 100 metros Nado Borboleta Com a Maria Eduarda Raposo Infantil 1 Feminino Também participando pela primeira vez um campeonato brasileiro Primeira final, primeira medalha para o Colégio Expansivo de Natal O Matheus, que foi medalha de bronze No 100 metros Nado Borboleta Infantil Masculino O grande nome da competição Segue sendo Lucas Tudoras Hoje mais duas vitórias Venceu o 100 metros Nado Costas Diferente das outras Essa foi talvez a prova mais difícil O nadador Matheus Pereira Da Associação Esportiva São José Com uma saída melhor Um nado submerso melhor Uma frequência maior Manteve pelo menos 90 metros de liderança Até os últimos metros Quando aí sim vem a capacidade técnica E principalmente a capacidade aeróbica do Lucas Que conseguiu fechar E venceu o primeiro 100 metros Nado Costa 58-94 E voltou para vencer o Sem Borboleta Depois com 57-35 Agora são quatro provas individuais Quatro ouros Chegamos na metade Faltam mais quatro provas Para o Lucas Tudoras Segue sendo o grande nome da competição Tivemos um recorde brasileiro de categoria batido E muito bem batido Giovana Medeiros Nadadora que é do Corinthians Nadou os 200 metros Nado Líbrido com 2-1-7-7 Olha uma marca que era de Rafaela Haurich Com 2-2-53 E vale destacar Que a Stefa Baldutini Nadadora do Paineiras Chegou na segunda colocação Também nadou abaixo do antigo recorde Que foi uma expressão forte Para a competição Mais um bom nível Desse bom campeonato Que nós estamos acompanhando Ainda destacar Gostei muito Dos 400 medley Do Stefan Steberin Que é a segunda medalha de ouro individual dele Esse 4-30-80 De 400 medley Infantil 2 É expressivo Ele ainda não chega próximo Do recorde Brasileiro de categoria Que é do Lucas Salata Uma marca fortíssima 4-24 Mas é um bom Mais um bom resultado Que o Stefan Já tinha feito uma boa marca Nos 200 peito E agora faz um bom resultado Nos 400 medley Tecnicamente Também me chamou a atenção O nadador Gustavo Cornelius Do Grêmio Norte Curião Campeão dos 100 metros Nado Costas Infantil 1 masculino Uma técnica perfeita Muito bem nadada Um garoto Que é grande para a idade Tecnicamente Nada muito bem Ainda no infantil masculino O João Pierre Campos Nerece um destaque Nardador do Fluminense Foi o vencedor das provas De 200 metros Nado livre E minutos depois Voltou para vencer Os 100 metros Nado Borbolê Chegamos na metade Faltam dois dias O Campeonato Brasileiro Infantil Me parece muito bem Qualificado A expectativa De talvez Uma competição Muito grande Que pudesse prejudicar O nível técnico Está longe de acontecer O que nós estamos Tendo é uma boa competição Está correndo Muito bem Desenvolvida Pela arbitragem Pela CBDA A competição vai bem Os bons resultados Estão acontecendo E como eu disse Na abertura O Curitibano Praticamente Se encaminhando Para mais um título Seria o segundo consecutivo Foi campeão de verão E agora Seria pela primeira vez Campeão de verão Essa foi a análise Do segundo dia A gente volta amanhã Até lá Tchau Tchau Tchau